Quando você se comprometer, o que vai acontecer? Você vai fazer a coisa certa, da maneira certa. Vai buscar o profissional, vai estar aqui com o profissional preparado para te ajudar. Vai querer entender do emagrecimento metabólico. Sabe que remédio não vai adiantar. Não vai adiantar perder seu tempo em ser emagrecida, rainha. Porque o ser emagrecida parece uma excelente proposta. Ah, me dê um remédio aí que eu emagreço, rainha. O resultado de remédio fala ser caríssimo. Quem já usou e injetava, ele sabe. Dá uma média de 700 reais por mês. Um ano para emagrecer 5, 10 quilos. E se tirar o remédio? Ainda tem que ficar fazendo exame, hein? Tem que ir ao médico, tem que pagar consultando médico, consultando nutre. Tem que fazer exercício. Olha quanto custo. Fica caríssimo. Caríssimo com pouco resultado. Pode até ser caríssimo, porque você é caríssimo, né? Eu juro que você é carésima, você é um casaco de visão. Está tudo bem, mas com baixo resultado, gastar aí uma grana por mês? Eu já fiz uma conta uma vez que eu te mostrei numa live, dava 12.500 reais por ano. É grana, hein? Dá para passear, hein? Dá para passear, dá para comprar roupa, dá para viajar, dá para comprar suplemento. Fazer tanta coisa com 12 mil reais. Vamos lá. Primeiro. Segundo, o que mais eu faço? Eu me organizo. Então, segunda hashtag, eu quero que você coloque, hashtag organizada. Eu te pergunto, você se considera organizada? Organizada é aquela que planeja a sua semana? Planeja ou não? Entra a semana, por exemplo, rainha. Eu já sei. Tudo o que eu vou fazer é a minha semana inteira. Amanhã está na minha mente. O que eu acordo, tudo o que eu vou fazer. E, paralelamente, para eu fazer tudo isso, eu preciso de quê? De combustível. O que é o combustível? Os alimentos que eu escolho. Então, eu já sei o que eu vou comer no meu café, no meu almoço, no meu lanche da tarde e no meu jantar. E quando eu estou lá no Instituto Reino da Saúde, você pensa que eu como na rua? Não, é isso que eu falo de organização. Eu sei o que eu tenho que comer, eu levo. Sabe lancheirinha de escola? A minha lancheira ainda é rosa. Ganhei de presente da Nancy. Rosa. Eu sei o que eu tenho que fazer, você tem que fazer. Senão, não adianta. E se você falar, mentora, eu não tenho tempo para se organizar, eu tenho que cuidar de todo mundo. E aí? Como é que fica a sua vida? O que seria de todo mundo se você cair e tiver uma doença? Que, infelizmente, isso pode acontecer. Você é internada, você é no hospital, você é numa cama. O que seria de todo mundo? Se você fala assim, ah, eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar de todo mundo. Me conta o que seria de todo mundo. Quem cuidaria de você? Todo mundo estaria disponível para cuidar de você da forma que você cuida de todo mundo? É para você refletir. É para você refletir. Primeiro você, Rainha, isso não é ser egoísta. Primeiro é você. Você tem que ser a sua prioridade. E depois que você está ótima, aí sim, vem os outros. É a célebre frase do amar e ao próximo como a ti mesmo. E é primeiro a ti mesmo. Essa frase, eu amo essa frase. Tem todo sentido. E se o teu amor que você já colocou é 10 por você, é primeiro a ti mesmo, depois o próximo. O primeiro a ti mesmo é fazer o que você tem que fazer por você e para você. Eu nunca esqueço de uma das minhas alunas, uma das primeiras alunas, ela tinha engordado 15 quilos por aí. Ela tinha dois filhos de 20, 22 anos. Rainha? Adultos. Eles chegavam da rua à noite, tarde, 11, meia-noite, de madrugada, acordavam a mãe para ela servir comida para eles. Eu disse, ah, ah, nossa, aí eu peguei pesado com ela. Eu disse, você é babá, você é empregada doméstica, nada conta, né? Mãe, mas assim, ela estava arrebentada, sem ganhar um salário, que os filhos não pagavam para ela acordar de madrugada. Mas adultos não são crianças. Como que a mãe se perde no tempo dela, para ela, é por ela? E aí está fazendo para todo mundo, menos para si. Moral da história. Ela estava aí, só não emagrecia de jeito nenhum. Por quê? Porque ela funcionava como uma serviçal, antes de servir a si, ela servia os filhos. Adultos. Nada é contra, se ela estivesse ótima. Mas ela estava péssima. Por quê? Porque o tempo dela não era respeitado. Mas de quem era a culpa? Era dela. Dela. Seria minha. Seria sua. É de cada uma. Então, rainha, segunda dica. Tem que organizar o seu dia a dia. Tem. Aí já casa com a terceira mentora. E se não der? Se não der? Que vem a terceira dica, mentora. Se não der? Tem duas opções se a tua agenda está lotada. Tem duas opções. Primeira. Pode delegar? Delega. Delega. Aí você vai pensar, para quem você vai delegar? Você tem uma funcionária que te ajuda? Delega para ela. Você tem o maridão? Delega para o maridão. Você tem filhos que já podem ajudar na casa? Delega para os filhos. Jainha, começa a dividir responsabilidades. Não é possível que a mulher não entenda isso. Que está errado isso que ela está fazendo. Isso que você está fazendo de querer fazer tudo está errado. Sabe aquela história? Mulher trabalha, homem trabalha. Os dois trabalham. Quando chega em casa, o maridão descansa, liga a TV e a mulher vai para a cozinha, lavar, passar, cozinhar. Está errado. Tem que delegar, tem que dividir tarefas. Não é certo. Não dá, não fecha. Você vai fazer tudo. Pensa. Pensa como que está a sua rotina. Então, eu delego. A mentora, e se não tiver para quem delegar e não der tempo? Sabe o que eu faço? Eu priorizo. O que eu vou fazer e o que eu não vou fazer? Vamos imaginar que eu tenho que cuidar da minha alimentação. Não tenho para quem delegar e teria que limpar a casa. Eu vou cuidar da alimentação. A casa eu não estou nem aí. Não deu. Aí eu vou limpar a casa, a casa fica impecável e eu fico um trapo. Porque eu não tenho tempo de organizar a minha alimentação. Não tem sentido. Tem muita rainha que a casa é impecável e ela está o pó e ela não tem tempo para ela cozinhar para ela. Aí o que sobra para ela? Qualquer coisa, né? O famoso miojo da vida. Ah, não deu tempo para eu cozinhar para mim. Ah, não tem... Não, a casa eu não estou nem aí. É o que eu faria se eu não tivesse alguém para limpar a minha casa. Então eu tenho que pensar. Sempre, sempre, rainha, é ordem de prioridades. Ah, não dá para limpar. Deixa para o final de semana. Final de semana pode ser mais tranquilo. Aí você limpa. Só que você não pode deixar você para o final de semana. Na verdade, você tem que usar o seu final de semana para se organizar. Que é o terceiro ponto agora, direcionado para a alimentação. Qual o problema de você falar que não tem tempo para emagrecer? Tem que fazer sua lista de compras, não tem? Então, primeiro, você tem que saber o que você vai comer durante a semana. E você tem que fazer o quê? A programação da sua semana. Hoje, domingo, ontem, sábado, é o tempo que mais a grande maioria de nós tem livre. Então o que tem que fazer? Lista de compra, supermercado, feira, organizar, lavar tudo, deixar tudo no tapauero. O que você vai comer? Tem coisa que dá para cozinhar, já deixa cozido, congela, depois só descongela. Maninha, tem que fazer toda essa programação das suas refeições para a semana. Quantas refeições você vai fazer? Três refeições? Quatro? Tem coisa que dá para fazer na hora, rápido? Tem coisa que não dá, você tem que deixar pré-pronto? Por exemplo, não dá para montar uma salada de folhas rápido, porque você tem que lavar a folha. A folha tem que ter todo um preparo. Mas, por exemplo, fazer ovos dá. O ovo é rápido, o ovo cozido é rápido, você não precisa deixar o ovo cozido na semana. Então você tem que fazer um planejamento das suas refeições ainda. E aí